Amigos, pra sempre, para sempre, amigos sim, se Deus quiser. Sou fraco quando não vejo quem sou e entrego os pontos antes de lutar, mas sou forte quando vejo os que amo, que me amam, que não deixam a batalha ser entregue se ainda tem forças pra lutar, sou fraco quando escondo a minha dor e desisto antes mesmo de tentar, mas sou forte quando ergo a minha cruz e sigo a luz, de mil olhares me dizendo com seu brilho estamos prontos pra ajudar, quando meu coração rendido a dor desacredita que pode lutar, que o tempo da coragem no passado se escondeu e o fracasso agora é certo e não há nada que se possa mais fazer, vem outro coração, olha em meus olhos me convence que não é o fim, se a vida fechou portas, outras novas vão se abrir e até mesmo o soldado de coragem tem direito de ter medo e de chorar, chora meu coração, quem foi que disse que chorar te tornará menor a dor que agora choras, cedo ou tarde florirá, pois a dor é uma semente de alegria que não tardará a brotar a palavra de Deus diz que Jesus olhando para a multidão teve compaixão e chorou, começou a chorar a palavra de Deus diz que na morte do seu melhor amigo Jesus chorou, chorou diante de Lázaro morto há quanto tempo você não chora? quem sabe tendo que se manter forte né? sim, porque se alguém da sua família ver você chorando, pronto, o mundo acabou responda, há quanto tempo você não chora? você que anda engolindo essa dor toda, parece que ao engolir, parece que consome todo o amargor, todo o ressentimento, toda a mágoa daquilo que a vida te fez. quem sabe você esteja se sentindo tão sozinho, tão triste nessa madrugada, é como se o mundo não compreendesse você, como se todas as suas lutas chegassem a lugar nenhum, a absolutamente nada. como se todos os cansaços não estivessem valendo a pena. é como se eu pudesse olhar seu coração, sua alma e sentir a sua tristeza, o seu desamparo, sentir os seus medos. não foi à toa que, nessa madrugada, você que está me acompanhando pela primeira vez, não é à toa que você parou na rede de vida. talvez pela música calma, serena, um dia agitado que teve, talvez por uma palavra e que essa palavra tenha tocado o seu coração. quando eu falo da palavra, existe uma palavra que sempre é minha fonte de sabedoria, onde eu vou beber todos os dias. e essa palavra tem o poder de tocar vidas, tocar almas. durante muito tempo na vida, eu tive dificuldade de entender que essa palavra seria a resposta para todo e qualquer momento da minha vida. todo e qualquer momento. a palavra de Deus diz assim entrando Jesus na casa de Pedro viu a sogra de Pedro deitada e estava com febre tocou-lhe a mão e a febre a deixou ela se levantou e pôs-se a servi-lo eu fiquei pensando sobre isso evangelho de Mateus capítulo 8 a sogra de Pedro estava com uma febre de repente Jesus chega entra na casa cadê ela? ah Senhor, está deitada o que está acontecendo? está deitada, não está bem, não está bem e o fato de não estar bem de continuar deitada fez com que Jesus talvez movido pelo carinho, pelo afeto se aproximasse eu imagino a cena Jesus se sentando ao lado dela a sogra de Pedro e dizendo algumas palavras carinhosas e diz a palavra de Deus ele pegou na mão dela e ao tocar a mão dela a febre foi embora a tal ponto que ela recuperou as forças sabe que algumas febres eu acho que algumas febres se caracterizam pela falta de um pouco de carinho quando a gente não está se sentindo amado ou amada tanto assim que eu acho não é nenhuma teoria científica que as vezes a gente cria algumas febres algumas dores só para que alguém mais sensível diga ah, vou fazer um chazinho para você alguém com afeto e com carinho ah, eu estou me lembrando tem uma sopinha vai tudo nessa sopinha mas também você vai ver só passa a febre recupera as forças você vai ser uma criatura nova ah, minha gente como eu quero que nessa madrugada o afeto e o carinho dos céus venha sobre você e venha trazer a cura a cura para você quem sabe que está manhoso aí manhosa está dizendo que a vida está tão sem graça acho que assim não vale a pena não eu quero dizer que essa vai ser uma madrugada do encontro com a misericórdia e a bondade dele o Senhor só que eu também olho aqui o texto e digo o texto não para por aí tocou a mão dela a febre foi embora imediatamente ela se levantou e passou a servir ao Senhor você vai se recuperar você vai reencontrar forças você vai se sentir uma criatura nova ao longo dessas duas horas mas eu te garanto uma coisa não vai ser sem sentido terá um sentido essa renovação interior essa força e essa paz que virão tudo isso será para que você ao longo desse dia sirva ao Senhor servir ao Senhor significa se dedicar mais a oração servir ao Senhor significa fazer aquilo que você tem que fazer com mais amor servir ao Senhor é cuidar de alguém que está precisando de você e eu não sei se vai ser no seu trabalho não sei se vai ser na sua casa não sei se vai ser indo a algum lugar que há tanto tempo você não vai mas que você sabe que lá tem pessoas que necessitam que precisam eu não sei se vai ser através de uma visita se vai ser através de uma mão que vai tocar essa outra mão e vai falar assim deixa eu rezar por você deixa eu rezar por você eu quero muito que essa seja uma madrugada especial de bênçãos e de graças de encontro com o coração amoroso do Senhor para que você já sabe para curar o seu coração restaurar as suas forças colocar você em pé novamente e fazer com que você volte à vida para cuidar daqueles que mais precisam do seu carinho e do seu amor a reivindicidade dê em pé as suas forças se o algarve o xd usar o xd o e o gê e o Procura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com Teu abraço, sinto minha alma chorar junto de Ti. Procura, Senhor, onde eu não posso ir. Procura, Senhor, onde eu não posso ir. Procura, Senhor, bem aqui. Dá uma olhadinha, nós estamos só começando o programa. 0 operadora 11 4200 8080. Você sabe que estamos começando com 15 pessoas, é isso? São 15 pessoas, isso. 15 pessoas ligaram até agora. Eu quero chegar a 150 pessoas nesta madrugada. Então, vou pedir que você ligue de todas as partes do nosso país. Olha, eu quero muito que o nosso recebimento das ligações, o pessoal trabalhe, trabalhe com entusiasmo, com vibração, com força. Você me diz, mas Dalsíde, por que eu tenho que ligar? Hoje é o último dia para você ter a possibilidade de ganhar essa imagem aqui. Essa imagem aqui. Dá uma olhadinha nessa imagem, vamos lá, rapidinho, vai. Mostra essa imagem aqui, olha aí que coisa mais linda, ó. Aí você fala, Dalsíde, é a imagem que eu queria. Dá uma olhadinha novamente nessa imagem. Agora eu vou pedir que coloque a imagem lá do santuário, para você ver a semelhança entre a imagem que nós temos aqui e a imagem do santuário. Eu quero o que? O santuário de Nossa Senhora Aparecida. Você tem as imagens, eu quero que se coloque. Uma imagem próximo da outra. E você que está em casa agora está falando assim, Dalsíde, como elas são parecidas, não são? Olha, olha, qual que é a de Aparecida, qual que é a nossa? Aí você fala, ah, estou em dúvida. Então deixa eu dizer, essa aqui, ó, que tem a minha mão, tá? Essa aqui, ó, é a nossa. A outra é a de Aparecida, é lá da Basílica de Aparecida. Você quer ter uma réplica? Mas, ó, é igualzinha a de Aparecida. Igualzinha. Até a coroa banhada a ouro. Aí você me fala, é claro que eu quero. Você quer mesmo? Então vem cá, fica comigo aqui. Zero operadora 11, 42 00 80 80. Se você ligar agora, você se torna bem feitor da Rede Vida. Se tornando bem feitor da Rede Vida, eles vão dizer, como é que você vai ter o seu nome aqui, ó. É a última oportunidade, é a última madrugada para você ter o seu nome aqui. Por quê? Na madrugada do dia 12, eu vou abrir aqui, ó, esta urna. E ao abrir esta urna aqui, eu vou retirar um nome. E vai ser o nome de um benfeitor. Eu não sei quem é que Nossa Senhora quer ganhar de presente, mas, ó, eu tenho certeza que Nossa Senhora vai escolher uma pessoa que está mais precisando agora. E essa imagem vai chegar à casa dessa pessoa na próxima semana. Mas eu quero que dia 12 seja uma madrugada especial. Dia 12 você vai estar comigo, é início do feriado. Eu vou estar aqui ao vivo para todo o Brasil. E eu quero você participando. Minha gente, a única forma de se ter amanhã o seu nome aqui nesta urna é se você ligar agora, 0 operadora 11 4200 8080. A única possibilidade dessa imagem de Nossa Senhora ser sua é você pegar o telefone agora, entrar em contato com a gente e ligar. Olha aqui, ó, já tem 58 pessoas querendo essa imagem. E pelo que eu estou vendo aqui, está vermelho aqui. Quando está vermelho, o que significa? Vermelho significa o quê? Bota aqui isso, vermelho significa, olha lá, 76, 78 pessoas. Meu Deus do céu, eu quero 150. Vai lá, porque, ó, é o último dia, é o último dia para que você tenha o seu nome aqui nesta urna. Já imaginou? Você que está entrando em contato agora, diz assim, eu quero ser benfeitor da Rede Vida, eu vou ajudar a Rede Vida. Por que que nós queremos os benfeitores? Minha gente, você acha que dá para manter um programa desse, ao vivo, durante duas horas na madrugada, sem nenhum patrocinador? Nós precisamos da sua ajuda, porque nós queremos que o patrocinador seja aquele que vê qualidades nesse programa. Que diz assim, esse programa me faz bem. Eu não quero que esse programa pare. Nós temos aqui o nosso gráfico, mostra aí, Natanzinho. O nosso gráfico mostra nesse momento o quê? Que nós estamos com 23%, me parece. 27%, ótimo. Já cresceu, ótimo. 27%. E nós temos ainda que enfrentar 73% de desafio neste mês de outubro, né? Mês de outubro. Então, ó, eu quero que você que está em casa, diga assim, eu vou participar, eu vou ligar agora. Existe uma forma de você automaticamente ter o seu nome aqui. Ó, vamos chegar aos 50%, logo aos 60%, vamos chegar aos 100% nesse mês de outubro. Para isso eu preciso de você. Esse programa te faz bem? Me ajuda, me ajuda. Nós já estamos agora com quantas pessoas? Não, você está brincando. Quantas são as pessoas que entraram em contato? É, 150 pessoas eu pedi, não foi? Em dois minutos, nós chegamos a 183. Olha, é a última oportunidade, é a última madrugada, porque nessa madrugada ou você entra em contato com a gente, e ali então a gente vai ter o nome seu colocado nesta urna. É a urna em que no dia 12, vai ser um dia especial aqui, e eu quero que no dia 12, um nome, dia especial, dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, eu quero que um nome, um nome seja, sim, o escolhido para que, para que essa imagem aqui de Nossa Senhora Aparecida seja a sua. Eu não sei se é de você aí que está. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou cantar uma música para te dar a oportunidade de não ter absolutamente nada a fazer, a não ser cantar comigo, refletir, pensar, rezar e ao mesmo tempo telefonar. Maria de Nazaré Maria Me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho Por filho me adotou As vezes eu paro E fico a pensar E sem perceber Me vejo a rezar E o meu coração Se põe a cantar Pra virgem De Nazaré Menina que Deus Amou e escolheu Pra mãe de Jesus O filho de Deus Maria que o povo Inteiro elegeu Senhora e Mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do puro amor Amor Igual a você Ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher Que a terra criou Um sonho de mãe Maria plantou Pro mundo Encontrar a paz Maria que fez Fez o Cristo Falar Maria que fez Jesus Caminhar Maria que só Viveu pra seu Deus Maria do povo Do povo Do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Eu vou falar agora com a Cleusa Alves Veríssimo De Franca Interior de São Paulo Cleusa Seja muito bem-vinda Muito bom dia Muito bom dia Bom dia Cleusa Olha Bom dia Cleusa Para mim é a coisa mais boa Falar com você Estou aguardando esse momento Olha Olha eu aqui De braços abertos Para te dar esse abraço carinhoso Meu Deus do céu Esse abraço que faz bem Fala para mim O que está no seu coração E que você quer partilhar comigo Meu anjo Eu não tenho tanta coisa para te falar Pode falar Eu estou assim A noite para mim é a coisa mais cruel É uma solidão tremenda Entendeu? Eu entendi A noite para mim não podia existir Porque é muito longa Embora eu assiste o seu programa É o que me ajuda muito Porque no tempo que eu estou vendo o programa Eu estou me conformando Com tudo que você fala Que você é muito carismático Tudo que você fala me ajuda muito Então por conta disso Que eu consegui falar com você Estou muito feliz Então eu queria assim Porque a solidão é terrível Eu nunca na minha vida Eu sei que eu ia passar por isso Eu sei que eu sou igual a todo mundo Todo mundo tem um momento de solidão Por conta de perdas Porque no meu caso foi perdas Três perdas irreparáveis As pessoas mais amadas que eu tinha na vida Deus tirou da minha vida Primeiro um filho maravilhoso Há cinco anos Daí já foi ficando um menino assim Já muito firme Mas por conta do marido Que já não estava com saúde muito boa E a gente tinha que poupá-lo por conta disso E ele era uma pessoa de muita fé Então quando eu ficava Eu fiz o município Começava a chorar A reclamar Ele falava pra mim Onde está sua fé? Cadê sua fé? Entendeu? E a gente foi suportando Daí ele fica doente Três anos Melhora ou piora Ele ficou naquele clima assim E eu cuidando Em todo dizê-lo Por conta dessa doença do marido Eu tive assim Aquela força que eu não esperava De suportar a ausência do filho De 46 anos Era um filho assim Abençoado mesmo Como todos Mas ele por ser o único homem Que eram três Duas filhas e ele Então com essa perda Foi assim dificil Mas fui suportando Aí quando vê Perdi um irmão Esse irmão praticamente Era um filho também Que eu criei Desde seis anos de idade Morreu de 66 Daí Embora eu morava longe Criado de São Paulo Mas de qualquer maneira Foi uma perda Mas por conta da doença Do marido Que eu estava assim Muito envolvida Estava assim Dedicada a ele mesmo Dedicava A noite e dia Principalmente a noite Eu nem dormia Por conta disso Ficava cuidando dele Usava aqueles aparelhos De colocar Tirar Às vezes eu ficava Um pouquinho Estressada Em algum momento Eu ficava Por conta de não dormir E ele sentia Eu não queria Colocar o aparelho Tirava Aquelas coisas E eu ficava um pouco Estressada Por conta disso Agora eu fico sofrendo Pensando Por que eu não tinha Mais paciência Um pouquinho Por que aqueles momentos Que eu precisava Mais paciência Eu ficava Sem essa paciência Mas por conta disso As pessoas que cuidavam Como os médicos Achavam que eu estava Fazendo tudo certo Minha filha também falava Puxa mãe Mais que a senhora faz Na fila Eu achava que Então agora que ele foi embora Ele não está mais aqui Então eu sofro mais Pela A perda imensa A perda é uma Uma saudade Que eu nunca esperava De sentir Quantos anos Vocês ficaram casados? Cinquenta e seis anos Cinquenta e seis anos Cinquenta e seis anos Uma vida Só que nesse tempo De casamento De vida a dois Nós tivemos uma vida Abençoada Porque ele era assim Ele sabia até Do meu pensamento Entendeu? Lógico que todo casal Tem aqueles momentos Ninguém vive eternamente Claro Bem Mas a gente viveu Mais bem do que Por conta de tudo Que ele era uma pessoa De Deus Me ajudou a criar Três irmãos Um desses faleceu Entendeu? Entendi Eu casei e levei Três irmãos Pela minha casa Ele casou Com a minha família Comigo e a minha família Então ele era muito amado Por conta de tudo Amado pelos meus irmãos Né? Depois os filhos Então foi essa vida Assim muito Pura A gente construiu a nossa vida Como diz a palavra Numa rocha, né? Que tem pessoas Que constroem na areia, né? Como aquela passagem Que diz Né? Eu sou muito devota Eu participo Eu tenho muita força Muita fé Mesmo com essa fé E essas forças Eu estou sofrendo muito A noite Claro Eu moro de frente A uma igreja Deus me colocou De frente a essa igreja Que é uma bênção Igreja de Santo Antônio Eu participo De toda a celebração Você atravessa a rua E vai rezar lá É, eu só atravesso a rua Então é uma bênção Então às vezes eu fico Sofro e ao mesmo tempo Eu agradeço a Deus Que tanta coisa boa Que ele colocou, né? Pode eu morar na porta Da igreja É uma bênção Me vem muito ao coração Você Você sempre foi uma pessoa De muitos valores, né? Você e seu marido Vocês sempre cultivaram Muitos valores Os valores Vocês sempre procuraram Fazer as coisas Por muito amor Com muito amor Foi de fato E isso foi fazendo Com que a vida de vocês Valesse a pena Isso faz com que também O seu coração agora Sofra a dor da perda Porque se teve muito amor Vocês muito viveram Intensamente Esse amor E vocês Vocês não amaram pouco, não? Vocês amaram muito Vocês tiveram assim Essa sensibilidade Em cuidar de quem precisava Então o seu coração Um coração muito lindo Um coração que agrada Muito a Deus Você hoje faz o que? Você Olha, eu sou dona de casa Como sempre, né? Sempre cuidei da família Minha vida foi Mas você participa Da sua igreja Da comunidade Aí na frente? Eu participo da igreja Por conta Porque antes Eu não podia participar muito Porque eu tinha Que cuidar dele Sim Então eu acho Primeiro a família Primeiro em casa Depois a gente Porque não adianta Eu deixava aqui De qualquer maneira E ir pra igreja Então no caso Eu ia à missa Pelo menos no final de semana Eu ia, lógico Sim Agora por conta De que eu estou Praticamente só Então eu participe Entrei Nas pastorais Estou começando Ótimo É isso que eu ia te sugerir 81 anos Agora que eu estou começando A me entrosar Que linda Olha 81 anos 81 anos E está começando A participar Da vida da comunidade Pois é Nessa altura Na pastoral Eu participava Sim Já participia há muitos anos Participia há uns 20 anos Mas agora de forma mais intensa Nós participamos há 40 anos Assim A gente ficou uns 20 anos Em contos de casais Entendeu? Sim Na renovação A gente participava Depois a gente foi Afastando Por conta de Problemas familiares Sim Agora eu estou Voltando Assim né Na medida Que eu tenho Condições Que Né Qualquer pessoa Que tem essa idade Ainda tem condição Né Eu vou colocar o Brasil inteiro Rezando por você Cleusa Oi Antes disso Eu vou Eu vou me aproximar Aqui dos envelopes Porque eu quero ver Qual é a mensagem Para você Tem envelope 1, envelope 2, envelope 3 Uma mensagem E aí uma oração especial Por você Você quer o envelope 1 Você quer o envelope 2 Ou você quer o envelope 3 1, 2 ou 3 Pode ser o 3 Pode ser o que? O 3 O 3? Pode É o 3 Então ó Aqui no envelope 3 Vou pegar uma mensagem Para você E essa mensagem Diz assim Felizes Os mansos de coração Felizes Aqueles Que fazem o bem Felizes Quando vos injuriarem E mentindo Disserem Todo mal Contra vós Não tenhais medo Felizes São aqueles Que fazem Bem Cada coisa É o evangelho Das bem-aventuranças De Jesus Felizes De coração puro Verão a Deus Felizes Os humildes Felizes Os misericordiosos E não foi a toa Que esse evangelho Da misericórdia Saiu pra você Você sempre teve Um coração Muito misericordioso E esse coração Misericordioso É o coração De Deus E você sempre Foi sinal desse coração Sempre esteve Muito ligado Ao coração de Deus E Deus Vê A sua boa vontade Deus vê O seu amor Deus vê Os valores Que você ensina As coisas boas Que você faz Eu quero nesse momento Colocar A alma do seu irmão Do seu filho E do seu esposo Fala só o primeiro nome De cada um deles Do seu filho O filho Ricardo Seu esposo Meu esposo José Luiz E do meu irmão Jarbas Então nós vamos colocar Pela alma deles E nesse momento Pela paz Que você vai sentir Cleusa No seu coração O Brasil inteiro Rezando por você Vamos rezar nesse momento Vamos pedir Diga assim comigo Eu me consagro Eu me consagro Ao coração de Nossa Senhora Ao coração de Nossa Senhora E ofereço E ofereço E me ofereço Todo o amor Todo o amor Vivido em família Vivido em família Eu me consagro Eu me consagro E peço forças E peço forças Para retomar a minha vida Para retomar a minha vida Com força e coragem Com força e coragem Com fé Com fé Eu creio Eu creio Eu confio Eu confio Eu espero Eu espero Eis-me aqui Para fazer a Tua vontade Senhor Eis-me aqui Para fazer a Tua vontade Ave Maria Cheia de graça Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua esposa Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Coloca a mão No coração agora Já estou com a mão E agora você vai Você vai sentir Uma paz Muito grande Felizes Aqueles que são Misericordiosos Felizes os puros De coração Que coisa maravilhosa Felizes aqueles Que são humildes Felizes Mesmo quando forem injuriados Felizes Nossa Eu me enquadro em tudo isso Tudo isso Estou me enquadrado Assim seja Um beijo nesse coração Cleus E o Brasil agora Continua em oração Por você Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Nossa Senhora De Fátima Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Eu peço Ela toda noite Amém 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 Perdi carinho Sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão e ainda sorri Tenho me perguntado Tenho me perguntado Pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita Do que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Dá uma olhadinha Eu pedi 150 pessoas no final do programa, não foi? Nós chegamos a 150, não chegamos? Olha aí 475 pessoas Meu Deus do céu Chiquinho, e aí? Nossa, 600 pessoas? Chiquinho tá falando 600 pessoas Minha gente Se você pegar agora o telefone e ligar 0 operadora 11 4200 8080 É a última oportunidade A última noite A última madrugada Pra você ter o seu nome aqui nesta urna Por quê? Nesta urna aqui Agora com os nomes Daqueles que entrarem em contato Se tornarem bem feitores No dia 12 Eu vou abrir essa urna E ao abrir essa urna Ela só vai ser aberta no dia 12 Com os nomes que chegarem agora Nesta madrugada aqui Eu vou colocar na urna E aí então é aguardar Deixar a urna fechadinha Dia 12 Madrugada do dia 12 Feriado Nós vamos começar o nosso feriado E eu quero que essa imagem aqui De Nossa Senhora Aparecida Seja um presente Aí você diz Daucides O que tem que fazer? Tem que fazer uma contribuição Pra Rede Vida Pra que a gente possa cumprir Os compromissos desse mês de outubro Minha gente Esse mês de outubro Tá muito difícil Então se você diz assim Ah, o meu boleto chegou Tá aqui sobre a minha mesa Eu imploro pra você Eu peço pra você Ó, tô dizendo com todas as minhas forças Faça a sua contribuição Se você fizer a contribuição Ao longo do dia de amanhã Dia 10 Ao longo desse dia Que tá só começando Dia 10 Ao longo desta terça-feira Você ainda tem possibilidade De ter o seu nome aqui Aí você me diz Eu posso telefonar agora? Porque aí eu quero trocar Pelo cartão de crédito Cartão de crédito Na hora Na hora Chega esse negócio de boleto Demora É greve do Correio Não chega É isso, aquilo Muita gente nesse mês Por causa da greve do Correio Por isso que nós ainda estamos Em 20 Quanto, Natanzinho? 27% Ainda estamos em 27% Já estamos rumando Já quase pra metade do mês Tá uma luta gigantesca Porque tem muita gente Que acabou de receber o boleto E não deu esse passo Não foi até A agência bancária Tem gente que não recebeu ainda Se você tem um boleto atrasado E você fala assim E se eu pagar esse boleto atrasado? Se você acertar Esse boleto atrasado Com a sua contribuição Pronto O seu nome vai estar Mas isso tem que ser feito Até amanhã E que horas fecham os bancos? Às 4 horas da tarde Então tem que ser até Às 4 horas da tarde A última oportunidade Se você se tornar Bem feitor hoje E já pedir Manda pelo meu e-mail Eu já posso fazer O seu nome vai estar aqui No dia 12, minha gente Dá uma olhadinha Essa imagem Coloca esta imagem aqui E a imagem de Nossa Senhora Aparecida Lá da Basílica de Aparecida Coloca as duas Lado a lado Pra gente dar uma olhadinha Olhe bem essa imagem E você vai ver aqui Ao lado, ó Da imagem Vai aparecer agora, ó Olha aí As duas Você fala assim Mas da Alcides É igualzinho Até a coroa Tudo igualzinho Minha gente Eu tô falando de uma imagem Que ó Essa que eu estou colocando a mão Hoje é minha Na quinta-feira Dia 12 Dia de Nossa Senhora Aparecida Esta imagem Não será mais minha E eu quero que você tenha A última oportunidade É nessa madrugada Se você não conseguir Se tornar bem feitor Nessa madrugada Tem que ser Ao longo do dia de amanhã A Rede Vida vai ligar pra você Você pode ligar pra Rede Vida Mas eu queria que você Não perdesse essa oportunidade É a última oportunidade De se tornar bem feitor Da Rede Vida Aqui Colocando o seu nome Aqui dentro Pra que eu escolha No dia 12 A pessoa que vai ser Tem muitos nomes aqui Mas eu quero Que ainda tenha espaço Por isso que eu quero Que esteja assim Mais nomes Pra gente retirar Um nome que vai ser o escolhido Será que vai ser você? Pra receber essa imagem Abençoada pelo Padre Juarez Abençoada pelo Padre Marcos Essa imagem linda De Nossa Senhora Aparecida É essa imagem Que eu quero que você tenha É essa imagem de presente Que eu quero que você tenha São 554 554 telefonemas até agora Eu quero que hoje Chegue a 600 Estão faltando quantas Natanzinho? 46 chamadas Mais 46 pessoas Chegamos a 600 A última oportunidade A última madrugada É hoje Que você deve se tornar Bem feitor da Rede Vida Pra ter a possibilidade De ter o seu nome escolhido E receber essa imagem linda Agora eu quero reforçar Uma outra coisa Eu vou pro Rio de Janeiro Dia 14 de outubro No meio do feriado Sábado Eu, Padre Juarez Vamos estar no Rio de Janeiro E ó A missa O Rio Celebra Vai ser na Capela Nossa Senhora da Penha É a Estrada de Paciência Bota aí no Waze Vai chegar facinho 807 É o bairro Cosmos Aí você me diz Mas o que você vai fazer Vai cantar? Não Não vou cantar Você vai falar? Não Não vou falar Você vai fazer? Não vou fazer nada Eu vou estar lá Só pra uma coisa Pra te dar um abraço Mas um abraço de irmão mesmo Sabe? Pra você que tá precisando Falar comigo Eu quero olhar você Eu quero ver você Você não é telespectador da Rede Vida? Você não me acompanha aqui Nas nossas madrugadas? Eu quero muito É que Você me diga Quem é você O seu nome Eu quero tirar uma foto Eu quero trazer A sua foto pra cá Eu quero botar a sua foto Na TV Eu quero estar abraçado com você Eu quero que assim Seja uma manhã especial De bênçãos e de graças Eu quero rezar com você E rezar por você Aí você me fala Onde é que vai ser mesmo? Tá aí ó No Rio de Janeiro Dia 14 Sábado No Rio de Janeiro Missa O Rio celebra Na capela Nossa Senhora da Penha Sábado 14 de outubro 9 horas Estrada de Paciência 807 Bairro Cosmos O que que vamos fazer lá? 9 horas tem a missa E depois da missa? Nós vamos dar um abraço Nós vamos se falar Eu quero saber um pouco de você Eu quero saber um pouco Da sua fé Um pouco da sua história Qual é a intenção? Eu quero ó Eu quero que você me leve Até um bilhetinho Pra eu poder trazer Me leva um bilhetinho pronto Com as intenções Que você quer que eu reze Eu vou trazer pra nossa caixinha Atenção Você vai no dia 14 9 horas da manhã Vai participar da missa Acabada a missa Eu quero que você venha até mim Trazendo o bilhetinho Quero te dar um abraço Pegar esse bilhete em mãos Rezar nessa intenção E trazer pra agora Trazer aqui Pra nossa Pro nosso estúdio A nossa caixinha Nossa caixinha de oração As intenções estão ali Minha gente Vamos lá Agora Momento da mensagem Vai Carta de São Paulo A noite já vai adiantada Não sabemos Quanta escuridão Nesse nosso mundo Há muitas situações Que são obscuras Que não são claras Gente se escondendo Tem muita gente preferindo As trevas Tem muita gente com medo da luz Tem muita gente No escuro da vida, né? Se escondendo de tudo E de todos Você está indo Por exemplo De vez em quando Visitar alguém Mas Essa visita Não está sendo bom Nem pra alma Nem pro coração Meu anjo Sim, porque Não é uma visita Que acrescenta pra você Está te fazendo mal Tem um cantinho escuro Aí na sua vida, né? Que está roubando A luz Dos seus dias E esse cantinho escuro Parece que está Assim Tirando um pouquinho A beleza Da sua face A luz Dos seus olhos Sabe que quando A gente fica muito tempo Voltado pra noite A gente desaprende A viver na luz Tanto assim que Muito tempo na escuridão Quando a gente volta A luz A luz parece que vai nos cegar Eu vou repetir pra você A frase de São Paulo A gente A noite já vai Adiantada O dia O dia já vem chegando Despojemos-nos das trevas Vistamos As armaduras da luz Procedamos Honestamente Como Em pleno dia Deixa a luz do céu entrar, vai Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Abre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu Entrar Tu anseias Eu bem sei A salvação Tens desejos A escuridão A escuridão Abre pois De par em par Teu coração E deixa a luz do céu Entrar Entrar Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Abre bem as portas do teu coração E deixam a luz do céu entrar Você já viu que muitas vezes a escuridão Ela é tão intensa, tão forte, que se você acender uma velinha Uma vela pequenininha Essa vela pequenininha tem o poder de acabar com essa escuridão Deixamos o céu em ti A vida Para as trevas do pecado Dissipar Teu caminho e coração Ilumina E deixa A luz do céu Entrar Ilumina a vida, mãe Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Abre bem as portas Do teu coração Do teu coração E deixa A luz do céu Entrar A luz do céu A luz do céu Entrar A luz do céu A luz do céu Entrar A luz do céu A luz do céu D'acord Estou desempregado há dois meses Logo depois de saber que perdi o emprego Descobri que tem um tumor no fígado Além de tudo isso, minha ex-esposa entrou com processo na justiça Por eu ter atrasado a pensão alimentícia Sempre fui temente a Deus, católico, praticante Eu preciso de uma palavra de conforto para não desanimar ainda mais E desistir da vida Ó, você não vai desistir da vida, você não vai desanimar Por quê? Porque você diz claramente, sou católico praticante Quando você diz isso, você está deixando claro que você é um homem de fé Nada deve abalar, nada pode destruir um homem que tem Deus como rocha A gente acompanhou agora de pouco aqui a Cleusa falando ao telefone com a gente E dizendo assim, o meu relacionamento foi construído sobre a rocha da Alcides A minha casa foi construída sobre a rocha A sua força está em Deus Lembre-se das palavras de São Paulo Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim Você está passando sim por uma grande, dolorosa aprovação E é na aprovação que se purifica o ouro, você sabe disso Para descobrir onde é que está o ouro É ali ó, é no cadinho ali né É ali na aprovação Muitas vezes a gente diz, nossa mas está sendo tão difícil Pode ter certeza que essas dificuldades todas vão te fazer ainda mais forte Daqui a alguns meses você vai entender claramente o que é que eu estou dizendo agora Nada é sem razão, nada é sem sentido Você vai se surpreender quanto Deus está trabalhando nesse momento por você e com você E em breve tudo isso vai servir para a maior glória dele Há uma outra passagem da carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 8, versículo 38, 39 O que pode me afastar do amor de Deus? Nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados Nem as coisas presentes, nem as coisas que ainda estão por vir Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade Nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus Quem está em Cristo, nosso Senhor, diz a palavra de Deus Esse não precisa temer nada Nada será mais forte do que a presença dele Pode acreditar, nada poderá nos separar do amor de Deus Essa verdade fique agora na sua mente e no seu coração Te coloque em pé novamente O teu amor me basta O teu olhar me alcança Em teu colo sou criança O teu prazer é me guardar E subi a tua graça E subi a tua graça Eu ponho a minha vida Quando eu não tenho saída A tua voz me faz voltar O teu amor me basta O teu olhar me alcança Em teu colo sou criança O teu prazer é me guardar E subi a tua graça Eu ponho a minha vida Quando eu não tenho saída A tua voz me faz voltar Agora são 54 minutos de um novo dia Aos 53 minutos A Denise Alcântara me escreveu Ou seja, um minuto atrás E aí você me fala Ah, eu também queria escrever assim Você respondido, vai, escreva rapidinho pra mim Pode mandar no Redivida.com.br Barra, conta comigo Esse é o endereço Alcides Todas as noites eu vejo o seu programa Sinto uma paz muito boa Venho pedir oração pela minha família Em especial pra minha vida Eu peço oração pra minha mãe Pra mãe de uma amiga Que há mais de 40 dias Encontra-se acamada O nome dela é Tereza Pela Ana Cristina Pela sua família Pelo batizado e crisma da Denise Pereira Pela saúde dos meus pais Alcides Pelo sentimento que eu tenho pelo Marcelo Me ajuda a encontrar felicidade Eu estou com medo De ficar deprimida Me ajuda, Alcides Eu gostaria que você tirasse uma mensagem pra mim Você pediu há um minuto atrás Eu vou tirar uma mensagem pra você Um, dois ou três Eu vou pegar o envelope dois pra você E eu quero que nesse momento Essa palavra Tenha força, sabe? A luz da minha salvação Brilhará como um sol pra você E logo você vai ficar curada O Senhor Deus será a sua salvação Ele atenderá você Dizendo Estou aqui Livro do profeta Isaías Capítulo 58 Versículos 8 e 9 Meu anjo A luz vai brilhar Estou falando de luz O tempo todo aqui no programa A luz vai brilhar pra você Você sentirá Que o coração está leve Curado A sua vida afetiva Será curada, meu anjo O Senhor Deus Será a sua salvação Ele atenderá você No seu pedido Esse pedido que você faz a Ele E só você sabe Aquilo que você está pedindo a Ele Eu estou aqui Diz o Senhor Denise Não podia ser melhor, né meu anjo? Daqui a pouco eu vou fazer a nossa novena Desatadora dos nós E na novena desatadora dos nós Eu vou rezar por você Pelas suas intenções Pelos seus pedidos Já, já Vai começar a nossa novena desatadora dos nós Daqui a pouquinho Eu só quero agora ver Se tem mais gente escrevendo Tem mais gente Ó Dalsides, reza pelo meu casamento Pela minha família Tira o envelope 1 pra mim Dalsides Tiro Atila Envelope 1 pra você, meu filho Vamos lá Vamos ver O que é que está preparado aqui pra você Atila Atila Você acabou de me escrever, filho Prepara tua alma para a prova Mantenha o teu coração firme Não vai desanimar à toa Ser constante Inclina teu ouvido Acolhe as palavras inteligentes Atila Atila Redivida.com.br Vamos dar uma olhada Olha lá Rosana Acabou de me escrever agora Fala Rosana Vai Dalsides Seu programa me faz voltar ainda mais para Deus Estou pedindo por trabalho Abraços Quem está pedindo é a Rosana, né? Rosana Marco Soeiro Então Rosana Vamos fazer o seguinte Vamos pedir por você agora Na nossa novena Faltando apenas um minuto Para os sinos tocarem Quais são as outras intenções? Luciana acabou de me escrever Dalsides Peça oração para o meu sogro Elton Estava bem até domingo E passou mal Daí por diante Não conseguiu mais reconhecer ninguém Não está falando coisa com coisa Mas até agora não se sabe nada Reza Vamos botar o Brasil inteiro Para rezar agora Luciana Mais um minuto E nós vamos começar a nossa novena Desatadora dos nós Vamos pedir essa graça? Vamos pedir Eu vou pedir essa graça Por você e pela sua família Ana Dalsides Estou desanimada Triste Tira o envelope para mim Dalsides É a Ana Michelle do Rio de Janeiro Ana Michelle Vê se vai no dia 14 Às 9 horas da manhã Bota aí Natanzinho Dia 14 Às 9 horas da manhã Eu vou estar no Rio de Janeiro Quero ver você Veja se é perto E da sua casa Se dá para você ir Ó Vai aparecer já já Enquanto isso Eu vou tirar o envelope para você E vai ser o número 3 Missa O Rio celebra Capela Nossa Senhora da Penha Sábado Dia 14 9 horas Quero me encontrar com todos vocês aí do Rio de Janeiro Estrada de Paciência 807 Bairro Cosmos Ó Ixa Dá uma olhadinha aqui Meu anjo Você pediu né O Senhor repreende aquele que ele ama Por isso que em alguns momentos Como um pai Repreende um filho Como um pai repreende um filho A quem esse pai ama O Senhor repreende aquele a quem ama Então em alguns momentos da vida é isso A gente sente o carinho de Deus E Deus é tão carinhoso com a gente Deus é tão misericordioso Entenda que às vezes algum sofrimento é para te amadurecer É para fazer você olhar a vida de um outro jeito Mais um minutinho vai começar a nossa novena E a nossa novena É desatadora dos nós Eu vou pedir Eu vou clamar aos céus Por você Por aqueles que você ama Pelas suas necessidades Vou pedir Vou clamar aos céus Robson Mendonça Peço oração Para que o meu pai consiga o emprego da Alcides Pela saúde Meu trabalho Seu programa tem sido uma benção para mim Da Alcides Robson Mendonça Eu vou rezar agora por você Robson A Tatiana Da Alcides Estou passando por momentos difíceis Estou desempregada Angustiada Com medo de faltar As coisas na minha casa Vamos pedir A desatadora dos nós Tatiana de Fátima Luiz Costa Nós vamos rezar agora por você e pela sua família Vou botar o Brasil inteiro rezando Você vai sentir uma força Uma paz A Laís Alves também está pedindo orações A Laís está dizendo assim Que possamos viver perseverantes na fé e no amor da Alcides Reza pelo meu casamento Laís Alves Vou rezar agora pelo seu casamento, meu anjo A Ana Ana também está pedindo orações Clamando Vai sair dessa tristeza Denise também O Vander Clayton Vander Clayton Vander Clayton Da Alcides Sou aqui de Cuiabá, Mato Grosso Estou amando o programa Adorando o programa Parabéns Vander Clayton Silva Vou rezar por você agora, filho Vou botar o Brasil inteiro rezando por você A Tatiana Lopes Da Alcides Eu gostaria de pedir Reza por mim Já entendi tudo Meu anjo Estou rezando Pelas suas intenções Seus pedidos Lausílis Quando é que vem a Belo Horizonte? Ah, meu anjo Que saudade Belo Horizonte Meu Deus Ah, já estive algumas vezes Ah, que é um abraço Oh, Belo Horizonte Meu anjo Maisá Vai ao Rio de Janeiro Vai pertinho aí Vai lá Vamos nos encontrar dia 14 Aí você fala Ah, muito longe, Da Alcides Então espera aí Qualquer dia eu vou a Belo Horizonte Grazi Da Alcides Eu estou precisando de oração Meu filho, Endrio Três anos e seis meses Está precisando de oração O médico não deu esperança Era uma cirurgia Foi o dia que eu mais clamei a Deus Pedindo luz, Da Alcides Eu tive uma confirmação Que Deus e Nossa Senhora Estavam presentes na cirurgia dele Pedir com todo o coração Para que entrasse naquela sala E o meu filho fosse curado E Nossa Senhora estivesse segurando o meu filho Protegendo Porque eu não estaria lá Eles escutaram o meu clamor Minha oração Meu coração, Da Alcides Eu sou grato a Deus e a Nossa Senhora Aquilo que era impossível aos olhos dos médicos Era possível para Deus Vamos rezar agora então Desatadora dos nós Vem em nosso socorro, Mãezinha Vamos rezar juntos Vai Vamos rezar agora Vem em nosso socorro